Bom dia pessoal, aqui é o Poison Prontinho com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal eu estou com uma super dica para vocês Oi gente, o vídeo vai ser bem simples, mas bem atraente e relevante nós vamos estar fazendo a estaquia da jaca gigante que produz em vaso é isso mesmo gente, eu vou mostrar que esta estaquia é possível e você ter uma muda de jaqueira produzindo em vaso Poison, é possível mesmo a jaqueira produzindo em vaso, isso não é fake não gente, não é fake não quando você vê um vídeo assim, algum relatado assim, isso é verdade porém, uma jaqueira plantada em vaso não vai dar milhares de frutos, mas vai produzir frutos, isso é o que importa então é isso que nós vamos estar mostrando para vocês gostou do vídeo, quer acompanhar, aprender sobre a estaquia, vem comigo voltando aqui gente, como vocês estão vendo aí, olha que imagem linda gente quatro moldas de jaca gigante, essa jaque é jaca dura viu gente, não é jaca mole gente, essa jaque é uma delícia gente, ela é dura e ela é bem amarelinha gente eu não estou em tempo de safra aqui, mas vou tentar botar uma imagem aqui, bota aqui em cima aqui, bota aqui é, essa jaque é uma delícia gente, é possível produzir em vaso, é sim, tem gente que diz assim, mas Poison, uma jaque é uma árvore que fica muito grande realmente é, realmente é possível botar em vaso? é gente, é possível, hoje em dia é, isso aí não é mais problema não quer dizer que você vai ter uma jaqueira em vaso gente, não quer dizer que você vai ter uma árvore gigante você pode ter uma árvore dessa em vaso, mas é de pequeno porte e você pode estar tendo frutos sim é, não quer dizer que você com uma árvore dessa no, é, no vaso você vai ter milhares de jaca que isso aí não vai ser não, isso aí dependendo da sua adubação, quantos litros o vaso é, mas que você vai ter jaca vai vai ter uma jaque, duas, três, quatro, dependendo aí de como você cuidar da sua muda né e hoje nós estamos aqui com esse mesmo processo que nós estamos aí, é, é, esses enraizamentos aí essas estaquias, é, esse ano agora que vem aí nós vamos estar disponibilizando essas mudas aí pra vocês vocês estão pedindo muito, é, muitas pessoas querem adquirir aí, é, eu vou estar passando a estar, é, vendendo a vocês mas porém não vai ser um preço absurdo não gente, eu vou estar, bem dizer, do ano eu vou estar só querendo mesmo o dinheiro da, é, do, do via correio né porque pra nós enviarmos tem que pagar o correio tudinho via CEDEX aí nós vamos estar fazendo com vocês aí como é que vocês vão querer pelo CEDEX ou pelo correio é, aí vai ser tudo certinho aí pra você tá levando, é, você vai tá pagando mais só, só, só o CEDEX mesmo que eu vou bem dizer tá doando as mudas pra vocês e pra dar início aí esse projeto aí, é, como vocês estão vendo nós estamos com, é, essa jaca gigante gente se vocês for olhar pra folha dela, é, uma muda jovem, pequena ó, mal tamanho da folha dela gente isso aqui é só pra vocês terem noção do tamanho que essa jaca é gente essa jaca aqui gente, ela é saborosíssima é, onde eu peguei essa, essa muda aqui gente, é, o rapaz disse lá, o dono do terreno, é, é um sítio ele disse que vende muito no tempo de safra aí, uma jaca, é, ele tem que ver que chega a vender tem que ver até 30 reais, chega jaca, 40 reais, dependendo da jaca, veia só ele disse que o povo leva pra cidade tudinho, chega lá, corta a jaca no meio, é, tira os bagos todinho bota naquele saco de picolé e vende cada saco por 5 reais, ele disse que aí é, a, a pessoa dá pra fazer mais de 30 sacos, mais de, de, quase 50 sacos com essa jaca, é bem grandona e os bagos, é bem grandão mesmo então é uma, uma sustentabilidade assim, muito boa, dá pra ganhar dinheiro tudinho se você tiver um sítio, e com uma jaca só, eles fazem dinheiro não é aquele com milhares de jaca, é, milhares de dinheiro né então eu consegui essas mudas, nós enraizamos tudinho e hoje nós estamos trazendo pra vocês aqui, pra vocês tá vendo, como vocês estão vendo é, nós temos outras mudas ali essas mudas faz pouco tempo que foi tirado da terra e nós vamos replantar como vocês estão vendo, um bruto jovem aqui nascendo outro lá atrás vocês estão vendo, estão verdinhas, vivas como vocês estão vendo todos enraizadas podem olhar mesmo gente, aí ó, todos é, aí vê só gente nós contemos uma muda dessa aqui é, que já produz sim gente, isso aqui já produz se você deixar mesmo, ela vai querer botar um um, uma flor e vai querer frutificar por que, por que, pode usar um muda desse tamanho por que gente, isso aqui é um crone de uma árvore frutífera adulta tá entendendo isso é um crone então você como é que você vai estar produzindo essa muda aí o que é que você vai precisar fazer é muito simples você vai precisar desse hormônio aqui, ó endobutílico, gente é no hormônio ácido ele serve pra estimular a sua planta e forçar o enraizamento de qualquer jeito, gente então quer dizer o que? que não vai ter é, como não enraizar a bem dizer é isso é, esse daqui é de 6.000 BPM você pode estar utilizando aí mas pode, aqui na minha cidade nós não temos é, esse hormônio endobutílico aí que você a mostra gente, você pode estar fazendo aí com Beneva e outros hormônios aí e nós vamos estar trazendo aqui no canal aí também um super enraizador é, igual ao hormônio endobutílico sendo que orgânico feito com a tiririca, né é, bastante cítica mesmo a tiririca e bastante gás nas raízes dela tem nós vamos estar trazendo esse vídeo pra vocês aí pra vocês que não tem esse hormônio e o que é que nós vamos fazer nós vamos pegar, gente esse essa você vai tirar uma muda claro, né um galho vai tirar as folhas e você vai deixar as gemas em seguida você vai botar no seu hormônio endobutílico vai botar aqui né e vai deixar aí durante meia hora gente aí, meia hora você não vai poder te passar de meia hora por que não vai? porque se você passar de meia hora sua galha pode até apodrecer na terra, né porque vai ter puxado muito hormônio pode ser mal certo mesmo é você deixar aí meia hora o produto diz assim, né e nós temos que seguir as normas é, depois de meia hora o que é que você vai fazer? vocês vão precisar, gente de um copo descartável ou um copo assim, ó danone é, e o que é que vocês vão fazer? vocês vão tirar a sua estaca, gente do hormônio se você tiver muita estaca, gente vocês é, bota na água uma colher de sopa da pequena você vai enfiar a sua estaca aqui dentro da areia aí agora o mais importante, gente que muitas pessoas aí é, é, estão se confundindo não sabem o que é que é pra fazer gente quando sua muda aí brotar germinar tudinho os brotos vão ser os primeiros antes de dar raiz você não vai poder, gente tirar a sua muda de dentro desse pote não a partir do momento que você botou aqui já era daí só sai só pra o prontinho não vaza na terra tá entendendo? se você for puxar a sua muda que nem nós fizemos aqui você pode perder sua muda é, nós fizemos aqui porque o trabalho da gente é tá mostrando a vocês, né como é que foi o enraizamento e provando que as raízes nascem sim na estaca aí é verdade então quando você tiver aqui sua muda que nasceu o rebroto tudinho que estiver crescendo você vai botar terra aqui dentro a terra depois desce pra baixo e junta com a com a areia e já assim vira um torrão com as raízes que nem foi esses daqui ó tá vendo? você vai fazer o que quando tiver o torrão? você vai plantar num vaso feito definitivamente ou você vai plantar no solo e quando você for olhar aqui por assim você vai ver logo as raízes então não se aperreie você vai botar sua planta sempre na sombra e nunca vai deixar ela no sol e o resultado é isso aí que vocês estão tendo aí então é isso aí gente nós vamos ficando por aí espero que vocês tenham gostado do vídeo amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa com mais uma próxima notificação pra vocês pra vocês aí que não estão recebendo a notificação dos vídeos ativa o sininho aí gente ativa o sininho porque o youtube não está enviando pra todo mundo as notificações e tem muitas pessoas reclamando então você ativa aí o sininho aí e compartilha aí com suas amizades você que está chegando agora no canal você é muito bem-vindo fiquem com Deus pessoal e tchau tchau